Mãe Mãe Hã? Ah Você morre, sim mamãe! Está ruim! É porque!! Para chegar a um pouco do show é uma ilusão! Isso que não me feia. Está ruim. Está ruim! o que é um beijo pra mim tá é aí a mulher é que tá meu Deus ai 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 eu falei beijo eu falei vou vem aqui beijo aqui cabeção vem aqui cabeção Kenzo, Kenzo, vem aqui dá um beijo papai, faz uma bolinha daqui, aqui, cadê o beijo? Vai lá, aqui, meu beijo, vai me dar mesmo, é Why não me dar meu beijo? Eu vou, eu vou mimirinho logo, mimi já ai 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 que gostoso Sabe muito, meu beijo, e um, dois, dois? e aí foi isso o pior na marketing não autoriza aqui ó Eita! Eita! Ai! Esses cabeçoros... Doeu o Deus? Doeu o você que é o seu? É só um pouquinho de Deus. Doeu? 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 Não me dói nada nele, eu acho. Tá vendo? Tá vendo? Vai aí! Ó!